É saber seu sentido infinito, no universo tão claro e bonito, é saber sonhar É o seguinte, aquela Amanda Lince que fez a versão de trem bala da Ana Vilela A versão da Amanda Lince é muito bacana e ela tem um dedilhadozinho Que é fácil, a pulsação desse dedilhado que ela faz ficou fantástico Eu fiquei tão impressionado com a versão dela, eu baixei o MP3 do YouTube Tem que ficar escutando esse negócio, é viciante A versão dela ficou fantástica e não tá difícil Só que ela colocou em outro tom, que na verdade eu nem sei qual tom que tá Mas ela tá usando esses acordes Se você conseguir visualizar na mão dela, você vai ver que ela tá usando Sol Depois ela tá usando Dó Você pode se confundir no Dó, porque às vezes ela usa aqui o dedo pra abafar Que ela faz assim Ela tipo, nem eu sei pra que ela faz aquilo, mas ela abafa aqui assim Ela tipo, abafa, depois faz um Ré assim, que é o mais pedreira que tá na música até agora Só esses acordes Três acordes, a música é punk rock, porque é três acordes, entendeu? E eu prefiro abafar Eu prefiro fazer um Dó assim, que é mais fácil pra me abafar, entendeu? Essa menina é ninja, cara, ela faz o Dó aqui e abafa assim Ela faz um negócio, um lance assim E o meu ouvido que não me enganou Porque eu fiquei assim, cara, que acordes é esse que ela tá fazendo Pra mim isso é um Dó e é um Dó Então pelo menos é o Dó que encaixou na música Ela faz assim E eu prefiro fazer o Dó aqui Então, se você aprender esse dedilhado, o vídeo já valeu a pena, falou? É simples, é só fazer aqui Vamos lá, vou chegar bem pertinho pra você ver o que ela faz Ela vem aqui e faz isso aqui Vou dedilhar bem devagarzinho, nem no ritmo eu vou fazer Mas aqui, ela faz assim Ela vai polegar, indicador, médio, depois volta com o indicador de novo Ela praticamente faz isso Só que no Ré aqui você vai pegar a pedreira, cara Mas eu quero mostrar da maneira que ela toca Ficou muito show Eu posso estar enganado, mas eu vejo ela fazendo assim O Ré assim, só que ela tá fazendo com soprano As casas são mais pertos Então eu prefiro fazer aqui com o mindinho, entendeu? Mas ela faz isso aqui Só vou mostrar aqui bem devagarzinho Não tem segredo Aí você vem aqui Depois muda pro Dó E a técnica do Dó aqui, olha Olha que coisa simples, fantástica Levanta os outros dedos e arrasta o dedo pra cá Aí faz Aí o Ré Ela só dedilha essas três cordas Vou colocar o trechinho dela aqui Pra acompanhar ela nesse dedilhado Só pra você ver que fantástico que é Vamos lá, vamos ver a música Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra sorrir É sobre saber que em algum lugar a visão é por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que há o meu voz É sobre dançar na chuva divina que cai sobre nós É saber se sentir infeliz É saber se sentir infeliz É um universo tão vasto Comido É saber sonhar E então fazer valer a pena Cada verso daquilo morreu sobre acreditar É muito bacana Procura essa versão da Amanda Só você coloca lá Trimbala ou Kulele Já vai aparecer com certeza ela Mas você viu É muito fácil, cara Vale a pena Você quer aprender mesmo? Tá na hora de pegar pesado Sair da zona de conforto Tá ligado? E outra Uma coisa Você não vai falar assim Ah, eu vou tentar pegar essa música Você vai falar assim Eu vou pegar essa música É muito importante É muito importante isso Seu cérebro Se você ficar assim Ah, que eu vou tentar Que eu vou fazer Que é difícil Você vai fazer Você vai conseguir Pensa assim Entendeu? Eu vou conseguir Eu vou tirar essa música Ah, eu queria tirar Não, não queria Você vai tocar essa música São três acordes Essa música é punk rock, cara Três acordes Você vai conseguir tirar essa música E vai e olha a versão da Amanda Você vai ver que é sensacional Fantástica E é isso aí, galera Se você aprender essa musiquinha Você vai ver, cara Você vai tirar uma onda Se você pegar esse dedilhadozinho Quando eu falo tirar onda, galera Não é porque Eu digo assim Na positividade, cara Legal Vai ser bacana As pessoas falam Poxa, velho Que dedilhadozinho gostoso Sensacional Todo mundo quer escutar uma musiquinha Quer ver Poxa, é aquela música, cara Que aquela menina está tocando Nossa, dedilhadozinho maçã É isso aí Então, falou, galera Eu espero que vocês Possam pegar essa música E seja produtivo Tchau, galera Até o próximo vídeo do canal Que legal Trazendo as novidades Ocolarísticas para vocês Tchau Tchau